O presidente Jair Bolsonaro vai participar do funeral da Rainha Elizabeth II, marcado para a próxima segunda-feira. O presidente Bolsonaro aceitou o convite do Reino Unido e o Itamaraty confirmou a viagem para Londres. Em Brasília, o presidente foi à Embaixada do Reino Unido, acompanhado da Primeira-Dama Michele. Eles assinaram o livro de condolências pela morte da rainha. Bolsonaro escreveu que tem profunda admiração por uma mulher de grande personalidade, cujo senso de dever e devoção deixaram ao longo de mais de sete décadas de reinado um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico e para o mundo. O livro de condolências está disponível para o público em geral na Embaixada em Brasília. Mensagens também podem ser enviadas pela internet no site oficial da família real britânica. O cortejo fúnebre da monarca teve início ontem em Indimburgo, na Escócia, na Catedral de St. Billis. O funeral será na próxima segunda-feira, dia 19. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.